Seleção Brasileira chegou quando na sua carreira, Lucas? A principal. Chegou em março de 2011. Eu subi profissional em agosto de 2010. Aí no finzinho de 2010 foi aquela sul-americana sub-20 com o Neymar, que a gente arrebentou. Nossa, vocês bagunçaram. Eu lembro, você estava também na ação. Eu vou embora, hein? Não, vocês bagunçaram. Aí a gente bagunçou ali, cara. Era eu, Neymar, Casimiro, Oscar. Nossa, eu lembro. Alexandre, Danilo, Timasso, 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 Timasso. E aí a gente perdeu. Estou velho, viu, mano? Estou velho nessa área de comunicação. Já faz 12 já, mano? Mano, a gente bagunçou. E aí foi, cara, ali foi quando foi um salto na minha carreira, assim. Aí quando eu voltei da seleção, dessa sub-20, aí eu voltei com outro status, né? E aí isso foi do finzinho de 2010 para 2011. A competição foi lá no Peru, foi em janeiro de 2011. Aí eu voltei para o São Paulo. E aí em março de 2011 veio a primeira convocação principal. Você falou, quando você falou para o seu pai de Cotia, da Barra Funda, teu pai se emocionou. E quando a primeira convocação principal? Nossa, aí já estava na televisão, todo mundo assistindo, né? E aí meio que a gente já... Eu esperava já, porque, cara, a gente arrebentou lá no sub-20 e o... Era o mano, o treinador, né? E ele acompanhou, acho que a final, acompanhou a competição inteira lá do sul-americano. E aí, cara, eu falei assim, cara, vou ser convocado. Já estava esperando já. E aí quando veio, eu lembro que... Acho que foi o Felipe que trabalha no São Paulo, o assessor, né? O Espíndola. O Espíndola, o Espíndola, o Espíndola. E falou... Tá com 46 anos, por aí. Por aí, 48. Ele, acho que foi ele que me falou assim, que eu fui... Era o segundo jogador mais novo da história de São Paulo a ser convocado para a seleção brasileira. Eu estava com 18 anos na época. Cara, e para mim, foi tudo muito rápido, né? Então, assim, agosto de 2010, profissional. Março de 2011, seleção principal. Então, assim, foi tudo muito rápido. Por que você acha que você não teve a sequência, que todos nós achávamos que você deveria ter na seleção? Boa pergunta. Também gostaria de entender. Foi o Mourinho que falou algo assim, né? Foi o Mourinho que falou. Falou, 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 falou. Eu também gostaria de entender, porque, assim, eu também não tenho essa... Eu também acho que eu deveria. Você jogava em grandes mercados, sempre jogou em grandes mercados. Sempre apareceu. Não, mas eu digo até antes de ir para a Europa, eu digo. Porque, assim, eu... Como eu falei, três jogos no banco no São Paulo e depois titular e nunca mais sair. E nunca tive uma sequência... Antes de ir para a Europa mesmo, nunca tive uma sequência como titular na seleção. Nunca tive... Acho que nunca fiz dois jogos só como titular. Nunca fui... Eu lembro que até o Rivaldo cobrou uma vez isso aí. Pô, o Lucas e o Neymar, eles são a bola da vez no Brasil e tal. Como é que eles não jogam juntos na seleção? Estão sempre no banco na seleção. E aí eu fiquei três anos nessa, indo para a seleção. Três anos nessa. E aí entrava no jogo, titular um, depois não jogava e tal. Tipo assim, nunca tive... Porque, cara, a gente sabe que, né? Não vai me defendendo, mas sabe que você vai mostrar no jogo ali. Claro. Então me coloca ali para jogar três, quatro, cinco já o titular. E aí depois a gente analisa. Porque você não é um... Você não foi, não é um jogador que sente o peso da camisa da seleção, né? Não. Desde o primeiro momento você sempre se sentiu à vontade. Muito à vontade. O primeiro jogo foi lá na Inglaterra, acho que contra a Escócia. Eu tinha 18 anos, eu entrei. Cara, eu dei duas arrancadas ali, deixei o Jonas na cara do gol. E assim, eu sempre tive muita personalidade. Nunca tive medo, assim, de jogar. Até porque a gente está na quebrada lá e joga na rua contra os caras grandão. Pô, vê cada coisa. Então assim, pressão é isso aí, medo é isso aí. Então, e jogar bola é minha paixão, que eu amo fazer. Mas é claro que tem o frio na barriga, aquela ansiedade, seleção, isso e aquilo. Mas medo, tudo, nada disso. E assim, eu nunca tive, não sei porquê, nunca tive assim uma... Uma sequência. Uma sequência. Mas sim, opção treinador também. Nunca levei nada para o pessoal, nunca tive mágoa de ninguém. Só acho que eu poderia ter tido mais sequência, né? Não sei porquê, nunca tive nada para o pessoal, nunca tive nada para o pessoal, nunca tive nada para o pessoal.